100 metros costas masculinos é a prova que se segue, curiosamente também na pista 4 com o recordista nacional Nuno Laurentino com 53.04 obtido em 2002 em Moscou. Laurentino que aos 31 anos é o atleta mais velho da datação portuguesa. É, sem dúvida, o Nuno Laurentino tem um percurso a todos os níveis invejável. Eu posso recordar que este nadador é de uma polivalência extraordinária. Em determinada altura da sua carreira chegou a deter as melhores marcas nacionais em todas as técnicas, à exceção de bruços, nas provas de 100 metros. Portanto, só aí se vê como o Nuno Laurentino é de facto polivalente. Já não está no fulgor da idade, por assim dizer, mas no dia de ontem conseguiu vencer de forma categórica os 50 metros costas. Mas resta saber se aos 100 metros o corpo ainda permite conseguir conquistar grandes triunfos. Eu acredito que sim e acho que Nuno Laurentino poderá mais uma vez alcançar o título nacional naquela que é a sua prova de eleição. Nuno Laurentino na pista 4. Portanto, na pista 1 vamos ter Bruno Graça do Futebol Clube do Porto. Na 2, João Pedro do Clube da Santa Amadora. Na 3, Ricardo Revo do Sporting Clube de Braga. Na 4, portanto, Nuno Laurentino. Na pista 5, Federico Lima do Algez. Na 6, André Filgueiras do Viana da Santa Amadora. Na 7, Mário João Costa do Famalicão. Na pista 8, João Pedro Glória do Clube do Colégio Abaixo da Cama. Arranca então para essa final dos 100 metros costas masculinos. Já ali alguns centímetros de avanço, digo eu, para Nuno Laurentino na passagem aos 25 metros. É, Nuno Laurentino tem um ótimo percurso subaquático. É também um nadador com uma tremenda envergadura. Pode-se ver ali que... Ele é bem mais alto do que todos os outros concorrentes. É, sem dúvida. Bem mais alto, bem mais... E os braços bem compridos. Exatamente. Passar então em primeiro aos 50 metros, como seria de esperar, já que não teve ontem grande dificuldade em vencer precisamente essa prova de 50 metros. E aqui a adotar uma tática de sair rápido para tentar, no final, aguentar o esforço dos seus adversários para o tentar acompanhar nos metros finais. Mas eu julgo que Nuno Laurentino vai mais uma vez, de forma categórica, alcançar um campeão. Foi uma das grandes referências da Seleção Nacional. Eu diria que continua a ser, já não a um nível tão elevado, mas pelo menos continua a ser... Ele está a 55-13, é o tempo de Nuno Laurentino. O segundo lugar, creio, para a pista número 3, para Frederico Lima, parece-me, com o tempo de 56-59. E depois, muito próximo, apenas 2 centésimos de segundo para a pista 5. Deixa-me só fazer aí uma pequena correção. Na pista número 3 está Ricardo Rego, do Sporting Club de Braga. Frederico Lima estava ali, ao lado do Nuno Laurentino, e os dois colegas de equipa na pista número 5. Correto, correto. E é precisamente, aliás, o segundo melhor tempo é precisamente para a pista 3, para o Ricardo Rego. E o terceiro lugar, esse sim, é para a pista número 5, para o Frederico Lima, com 56-91. 100 metros costas, é o final que se segue, e de novo, aqui, uma chamada de atenção para o recorde absurdo de 1 minuto 0199, de que Maria Carlos Santos, ex-Nadadora dos ex-Louros, detém desde dezembro de 99. Sim, sim, no setor feminino ainda continuamos a encontrar, assim, algumas marcas mais antigas. No setor masculino isso, hoje em dia, já não acontece. Eu diria que, com algumas raras exceções, como o caso de Diana Gomes, que, de facto, veio superar já de si marcas bastante difíceis de alcançar as por Joana Soutinho. O resto, ainda falta aparecer mais alguns grandes nomes. No setor masculino, por outro lado, isso já não acontece. E, de facto, os nossos...